A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL sin x sin y para o x interplace 5 by 2 minus x cos 5 by 2 minus x cos y plus sin 5 by 2 minus x sin y cos 5 by 2 minus x sin x sin x cos y plus sin 5 by 2 minus x नमले चेएदू नमको पिल्टेएदा cos x ना इरुदू sin 5 by 2 minus x cos x sin y विद आन sin x plus y डए expansion sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y sin y sin y expansion sin y cos y sin y cos y mix E aí, vamos lá. A gente vai selecionar. Não tem confusão, mas você vai ter a gente. Então, sin x cos y plus cos x sin y. Eu vou fazer o desafio. Não podemos ver como formule. Não podemos ver como formule. Não podemos ver como formule. Ok, mam. Vamos lá. What is it? Yes, mam. Ok. Next time sin x minus y. Sin x plus y. You will see that. That formula is a sin x minus y. Now, we will find the sign x plus y. e-formula 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 Minus cos x sin Após ainda expansion Mixed 1 Anglele negative Expansion negative Plus Expansion 4 Angle simple Fixed First Angle X Then Y X Then Y Expansion Angle X Y Y Y Cos 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 Y Sine 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 X Y Y Fixed X Y XY Y Sine 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 Cos Y Cos Cos Sine 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 Then sin of x plus y, sin a um mix e idu veru, sin cos, cos sin, angle x y, x y dhannê, connecting sin plus dhannê, sin plus dhannê, sin index x minus y, x minus y, mix e idu veru, sin cos, cos sin, x y, first angle x, second angle y, minus a um minus, yaitre erna namreipa baramae anale, expansion, cos indi yung, sin indi expansion. E aí Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer isso. 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 Eu vou fazer isso.